Bom pessoal, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo e você está interessado em saber se o curso de massagem tântrica da Joyce Gumeiro é bom, se funciona, se não é, se vale a pena e eu vou te falar tudo sobre esse curso, tudo, tá? Eu vou te falar todas as informações e esse é o vídeo mais completo que você vai achar aqui no YouTube Fica até o final desse vídeo que eu vou te passar dois alertas muito importantes para que você não caia em nenhum tipo de golpe fomos atrás de 20 pessoas para saber, pessoas comuns que estavam fazendo uso do tratamento para saber se o tratamento realmente funciona, se a massagem é verdadeira de verdade ou não, se dá algum up Então assim, pegamos casos legais de pessoas que estavam tendo problema de menopausa e ajudou na menopausa Teve pessoas dando relato ali que ajudou na libido, aumentando e tal E uma dessas pessoas que nós entrevistamos falou que não conseguiu acesso ao curso, comprou e não teve acesso Fomos atrás aí do dono do produto para saber o porquê que a pessoa não teve acesso ali já que ela efetou o pagamento e comprou A pessoa comprou no mercado livre, ela procurou um preço mais barato, comprou no mercado livre e acabou caindo no golpe Falamos lá com o dono do produto, falou que não vende nem sites americanos, nem OLX, nem Shopee, nem nenhum desses sites aí Ele vende mercado livre, nada disso Vende somente o curso da Joyce Rubinheiro, ele é vendido somente no site oficial Pegamos lá com eles lá, os donos do site, o site oficial, pedimos para eles, mandaram para nós E nós vamos deixar aqui o site oficial aqui abaixo na descrição desse vídeo para poder te ajudar E evitar que você tenha qualquer tipo de dor de cabeça, evitar que você caia em golpe, tá pessoal? Das pessoas, das outras pessoas que nós falamos que estavam fazendo uso do tratamento ali do curso da massagem tântica Eles falaram muito bem do tratamento, falaram que o curso vai ajudar a aumentar a sensibilidade Técnicas avançadas do sexo oral, vai passar também energia Kundalini, entre outras É uma série de coisas e vários bônus também nesse curso Então assim, realmente constatamos de todas as pessoas que a gente falou Infelizmente tirando aquela pessoa que comprou no mercado livre e caiu no golpe As outras pessoas conseguiram ali reatar suas relações que estavam ali com a baixa autoestima Estavam com o libido baixo, conseguiram dar um up na relação Conseguiram melhorar ali o dia a dia Porque às vezes tem casos de criança pequena Ou trabalha muito e chega em casa cansada, cansada Então assim, para você não perder esse pique, esse ritmo aí no seu relacionamento Não deixar que o casamento acabe Porque se continuar nesse ritmo de cada vez mais, deixando para depois Depois isso vai chegar a um ponto que ou vai acabar em traição ou separação Então espero que esse vídeo tenha te ajudado E que você não deixe chegar nesse ponto aí Que você consiga fazer o curso e ajudar o seu relacionamento Se você conhece alguém aí que precisa Que está passando por alguma dificuldade na relação Envia esse vídeo para essa pessoa que pode ajudar o maior número de pessoas possível Isso é muito bom, ajudar as pessoas E espero ter ajudado o pessoal Um forte abraço, até mais